Olá, boa tarde. A crise política no Brasil hoje está em todas as rodas de conversa pelas quais a gente participa ou naquelas que a gente simplesmente ouve ou percebe dentro das redes sociais. A grande discussão do momento é se devemos ter eleição indireta ou se nós devemos ter eleições diretas para escolher o substituto no caso de afastamento do presidente Temer. Eu já não tenho mais dúvidas de que Michel Temer vai permanecer até o final do seu mandato. A situação dele se agrava semana após semana e deve culminar com a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A dúvida que fica é, a escolha deve ser pelo Congresso ou deve ser feita pelo povo? A questão de ser definida pelo Congresso está prevista na Constituição Federal, ou seja, no caso de afastamento do presidente, em tese, essa escolha é feita pelo Congresso, muito embora alguns juristas dizem que essa escolha pelo Congresso seria apenas por outros tipos de afastamento e não pela cassação da chapa. Em razão disso, um grupo muito grande de parlamentares defende que essa escolha seja feita através de uma eleição direta, até porque este Congresso não teria mais condições morais de escolher um presidente para o mandato tampão até 2018. Acho que as coisas estão precipitadas, acho que nesse momento nós devemos ficar de olho para ver o que vai acontecer com Michel Temer e depois que a Constituição e o Direito definam o modo de escolha. Falei e assino embaixo.